Primeiramente, coloque o amido de milho na água e vá misturando até chegar ao ponto de mingau. Em seguida, acrescente o vinagre e misture novamente. Mole a peça que você deseja engomar com essa misture, molde no formato desejado e deixe secando a sombra. Sem sombra de dúvidas entender como engomar crochê vai fazer com que você seja capaz de criar peças novas e impressionantes. Portanto, isso vai aumentar ainda mais o seu portfólio de criação de artes, o que possibilita atrair bem mais clientes para comprar as peças criadas por você. A aplicação em linhas, barbantes e tecidos deve ser feita de forma uniforme com pincel. Após modelar da maneira que desejar, deixar secar por 72 horas. Pode ser usado para fazer potes, cestas, sacolas, abajures, bichos, potes, tapetes, enfeites, etc. Música Música Música